Três sindicatos, a PEOC, UNE, o JS, nessa movimentação do dia 18, paralisação a favor dos serviços públicos e da população, principalmente a população que mais necessita do serviço público. O governo Bolsonaro quer privatizar e nós não podemos aceitar que possa emenda profissional 32, porque é voltar e há do que o tempo do cartão do INPS.